um pouco do meu dia a dia nem sempre tô na pista assim pra atrás de sucata não só quando eu tiro pra visitar clientes tô no alto da boa vista indo visitar outro cliente em matéria de sucata então um pouco do meu dia a dia que trabalho com ferro velho que trabalho com reciclagem estou indo em direção a barra da tijuca é pra quem ele